Morgadão, morgadão. Eu queria saber a respeito do Felipe Neto. O Emílio aqui, quando a gente fala de Felipe Neto, que faz parte de comissão, vai lá adaptar, com conselho e tudo mais, o velho fala assim, ah, puta bosta, ainda nada. Eu queria saber a sua opinião, a importância real e o perigo desse rapazinho estar num conselho desse daí. Vamos lá, ele tem uma certa relevância, mas não dessa magnitude que muitas vezes a imprensa quer que nós acreditemos que ele tenha, tá? Porque a audiência dele é de 12, 14, 15 anos. É uma audiência que agora, nesse momento, no YouTube, não vota, não tá nem em posição. A audiência dele no YouTube, não assiste ele no Twitter. São aquelas pessoas que não assistem, não lê, não acompanha ele no Twitter. Ele não tem essa relevância toda. Eu vi até recente uma analytics que o Nicolas fez em relação ao Felipe Neto. Embora ele tenha uma fração dos seguidores do Felipe Neto, o engajamento que o Nicolas Ferreira tem no Twitter, no Instagram, é muito maior que o do Felipe Neto. Sim. Então, assim, ele tem uma relevância? Tem. A relevância dele é de servir de fachada, de front face, sabe? Dessa intenção da imprensa. Falar assim, olha, nós não estamos errados, nós estamos indo pelo caminho certo. Até mesmo esse jovem aqui, que é acompanhado por muitos jovens no Brasil, está nos acompanhando, está lutando junto com esse governo. Eles estão tentando fazer um apelo pela juventude. Só que essa juventude dele é muito infantil e não acompanha ele. É mais pra narrativa isso daí. Essa é a relevância que ele tem agora. Boa. E aí é o seguinte... Aí eu te pergunto, deputado. Polêmica. Não, é que assim, a gente... É o resenho. Não, em um passado recente, em um passado recente a gente via a população muito empenhada na política e se manifestando a cada votação, demonstrando a sua vontade popular. A gente estava falando de projetos, da questão do saneamento, da pele das fake news. Você acredita que haverá um momento que alguém vai ter que chamar o povo para manifestação de novo nas ruas? Porque essa questão da PL, por exemplo, se fosse votada na questão do Supremo e ignorasse completamente o plenário, você acredita que essa seria uma possível volta à manifestação popular? E você acha que não está tendo pelas pessoas com medo do que aconteceu do 8 de janeiro? Eu acho que o 8 de janeiro foi fabricado justamente pensando nisso. Veja comigo, nós estávamos tendo as maiores manifestações da história em apoio a um presidente. A gente está acostumado com manifestações gigantescas quando é para tirar um presidente, quando a situação está horrível, certo? Lá a gente lembra 2013, 14, 15, 16. Verdade. E nós estávamos tendo manifestações recorde em número de apoio, em apoio a um presidente. Agora você imagina esse governo tendo que governar, tendo sido eleito de uma forma que muitos consideram como sendo ilegítimo. O TSE impedindo o candidato adversário de fazer campanha, de fazer lives, de usar discursos. Então, proibindo ele de usar trechos de gravação do adversário, onde ele admitia que era a favor do aborto, que era a favor da legalização das drogas, que a pandemia foi um presente da natureza. Então nós somos proibidos de usar falas do outro candidato, enquanto lá de lá podia usar a genocida de cara. Então você imagina um governo desse que é eleito sabendo que a rejeição dele é a recorde na história de uma eleição, sabendo que a população não está junto com ele, e aí sabendo que a população contra ele está acostumada a ir para as ruas. Ele não dura. Eles sabiam naquele momento, cara, se a gente for tentar governar o Brasil e todo domingo a gente tiver uma manifestação desse nível aqui inapaulista, a gente não chega nem para... A gente não coloca nem o nosso pau mandado no STF, que seria em junho, né? Então a gente tem que dar um jeito de botar medo nessa galera para elas não irem para as ruas. Mas aí na minha opinião eles fabricaram o oito de janeiro ou contribuíram para que o oito de janeiro chegasse no nível de gravidade que ele chegou, tá? Às vezes fabricar fica parecendo que foi desde o início. Não, eu acho que eles viram ali uma oportunidade. Cara, vamos aproveitar isso aí. Deixa esse povo entrar, deixa fazer um regaço, vamos usar essas imagens, esses atos a nosso favor para criminalizar a direita e fazer com que o povo tenha medo de ir para as ruas. E eles conseguiram. Sim. O povo ficou com medo de ir para as ruas. Então até que agora no dia 1º de maio nós tivemos as nossas primeiras manifestações que foram bem tímidas, mas aconteceram. Mas eu gostei porque foi o bastante para as pessoas perceberem. Peraí, a gente pode voltar, né? Exatamente. Não tem nada de errado, não tem nada de criminoso em ir para as ruas. A minha esperança, e para quem está nos assistindo agora, e até o meu pedido, é que nós voltemos a frequentar as ruas. Que nós ocupemos as ruas novamente. Porque esse é o pior governo nos seus primeiros meses de mandato. Se fosse na época da Dilma, desse jeito, teria sido muito maior. Mas deputado... Por que as pessoas não foram para as ruas ainda? O medo. É maravilhoso. É a democracia nossa, agora a manifestação pelo crime. O que vocês estão vivendo é maravilhoso, porque vocês sabem como o inimigo age. Vocês sabem todas as artimanhas que... Tudo que um time de futebol quer é saber como o adversário joga para vocês prepararem. Vocês têm todo o plano de ataque do inimigo. Ó, o tenente Boquinha está impossível. Vocês agora só precisam... Vocês só precisam se preparar para isso. Porque vocês sabem que daqui a quatro anos vai acontecer de novo. Daqui a dois vai acontecer de novo. Vocês sabem como os caras vão atirar, qual trincheiro eles estão. Vocês tomam um tiro porque quer. Boa general Boquinha. Toma tiro porque quer. Ele tem razão. A gente precisa averiguar. Precisa, meu, obviamente ir para uma CPI para ver o que aconteceu. Ninguém... Não está clara essa história. Mas que teve nego que entrou lá e vandalizou. Não tenho a dúvida que o cara fez isso. Tem documentos que provam. Eu já vi vocês falando aqui várias vezes. E o Torres, hein, Mel? E os caras meio que abandonaram. É uma situação desse cara também... Não é uma questão de abandonar. Existe uma percepção que, por exemplo, a gente teve um momento que a gente pensou e falou assim, olha, vamos parar de ficar gritando, batendo todos os dias da questão das pessoas que foram presas. Porque nós estamos lidando com uma pessoa que ela é um pouco diferenciada. Quanto mais você briga, quanto mais você faz alarde sobre uma determinada coisa, parece que mais ele faz questão de segurar aquela pauta. Então a sensação que a gente tiver é talvez não falar agora facilite para essa pessoa que não estou irritando eles tanto quanto gostaria. Então vou liberar aquilo lá. Mas é uma tortura que está sendo feita com o Torres. A gente teve agora a questão do Daniel Silveira. É um outro absurdo. O Cid, o Max. Isso não vai parar nunca. E, por outro lado, a gente está tentando fazer um trabalho. E a gente sabe que a gente está tentando fazer um trabalho onde o nosso êxito é extremamente perigoso para nós. Se a gente consegue fazer alguma coisa ali que dê resultado, que consiga devolver um pouco de normalidade para o Brasil, o alvo vira para cima da gente. Vamos lá. É o que você falou das pessoas ocuparem as coisas. Eu acredito no seguinte. As pessoas votaram, escolheram seus representantes, escolheram o presidente, mas também escolheram deputados, senadores, e agora cabem aos senadores, aos deputados, fazer o trabalho deles. Não dá para todo mundo ficar indo para a rua e parar. Aí você fala assim, ok, eu fiz lá, manifestei, e agora os deputados precisam se organizar. Você acredita que vai andar essa oposição de uma forma mais contundente? Teve algumas vitórias recentes, mas eu diria que o começo foi um pouco fraca a oposição, principalmente nos dois primeiros meses do ano. O fato dessa convulsão, dessa celeuma do 8 de janeiro, ela realmente atrapalhou o start ali da oposição. A gente estava todo mundo muito atordoado. A gente estava entendendo a nova regra do jogo, Sam. A regra do jogo que nós estamos acostumados a acompanhar na política brasileira não existe mais. Eu sempre falo assim que eu tinha me preparado para jogar o jogo, mesmo sabendo que a regra era podre, suja, mas ela existia. E você sabia quais eram os pontos, quais eram os artigos, as regras. Então você sabia contornar e trabalhar com aquilo ali. Não existe mais regra. Não existe mais. Se você consegue o número de votos necessários para impedir que uma pauta de lá seja aprovada, eles retiram a pauta, jogam para o STF, ele passa a canetada e acabou. E se você consegue aprovar um projeto seu que é bom para a democracia, bom para o Brasil, mas ruim para esse governo, alguém vai lá numa canetada e apaga tudo o que você fez. Não existe mais regra. Mas aí precisam ir para as redes. Mas aí, o que eu estou falando? A gente está se adaptando. A gente aprendeu rápido, cara. A oposição está fazendo um trabalho fenomenal. E eu estou te falando, pessoas que costumavam chegar em Brasília terça-tarde e voltar quinta de manhã para suas casas, estão chegando na segunda-noite, estão saindo de lá quinta ou sexta. A gente está marcando reunião online. Nós não estamos pegando leve com esse pessoal, porque a gente é o caso de sobrevivência. É sobrevivência não só da democracia, da liberdade de expressão, mas um país decente para os nossos filhos. A gente está indo para o tudo ou nada. Boa parte das pessoas que chegaram agora são novas. Mas eu sou novato e eu tenho humildade para falar. Eu estou aprendendo muito e eu faço questão de conversar com quem já está lá dois, três mandatos para entender como que funciona, para me ajudar na questão, por exemplo, das comissões, para poder fazer o barco andar e fazer a nossa muralha de defesa. Mas a gente está fazendo um bom trabalho e vai melhorar cada semana, pode ter certeza. Mas isso é uma situação que eu sei que é mundial, que você fica batendo e defendendo na política. E a gente fica interessado em ter pauta. Saudade de Paulo Guedes. A gente tinha o próprio Tarcísio que veio com um plano. Você, dentro da política, a gente sabe que a situação está essa, né? Não está brincadeira. Mas qual que é a tua pauta? O que você tinha para fazer e não conseguiu executar sem ser coisa ideológica que faz parte do processo? Não, por enquanto, a minha bandeira pela qual eu quero trabalhar ao longo da minha vida como mandato ou fora de mandato é acabar com essa perseguição da direita nas escolas e acabar com a doutrinação. Eu vou usar a doutrinação mais uma palavra certa agora é violência psicológica que acontece dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa é a minha pauta que me fez chegar. Eu comecei a gravar vídeos, Daniel, porque uma vez meu filho foi agredido verbalmente dentro da escola dele. Uma escola de ponta lá em Goiânia. E aí eu fui na escola para conversar sobre isso e quando eu vi, conversei com outros pais, isso acontecia com quase todos os pais. Todos os pais que eu conversava tinham passado por uma situação dessa onde o filho tinha sido ou marginalizado, ou humilhado, ou zombado, às vezes pelos professores, por coordenador da escola. Então eu comecei a gravar vídeos para tentar desmentir essa questão da doutrinação na escola, essas mentiras que eles colocam lá, a diferença salarial de homem e mulher, sociedade patriarcal machista, toda essa porcaria. E minha filha também sofreu com isso. Então é um motivo de eu ter chegado lá. Mas a gente está lutando também pela questão da liberdade econômica. Por exemplo, uma pauta que eu estou entrando agora é que a gente tem que tirar os impostos das Santas Casas no Brasil. As Santas Casas estão sofrendo muito, elas estão passando quase um risco de não existir mais boa parte delas. Então por que elas estão pagando impostos de insumos hospitalares sendo que nós poderíamos retirar isso daí? Isso é bom. A questão do MST, a questão do MST também, ao invés de tentar fazer essa questão de criminalizar o grupo em si, a gente vai tirar privilégios do programa social e daquelas pessoas que cometerem invasão. Então tem várias coisas já que eu já entrei, só que aí vem a questão de articulação. Não adianta sair chegando e para ser um parlamentar, você não mostra trabalho com o número de projetos que você joga. Eu posso chegar lá e jogar 60 projetos em um dia. Enfiar um monte de arzeira lá e falar o número. Difícil é passar, né? A questão é você pegar numa coisa só e sair conversando, articulando, conversa com os deputados de vários partidos, fala com os deputados, de reunião com lideranças e fala, olha, esse projeto aqui vai ser bom, vamos tentar começar isso aí e aí vamos conversar com o Lira e conversar com o Lira para ver se o Lira aceita pautar, porque se ele não aceitar, não adianta o projeto que você coloca lá para ser o melhor do mundo, ele não vai para frente. Então esse trabalho de articulação que acontece nos bastidores, que não é algo que a gente publica nas redes sociais, não é algo que a gente fica levantando a bandeira e confete o tempo inteiro, está acontecendo agora como nunca aconteceu antes por parte da direita. Só que, como eu disse, é algo que às vezes não chega até aqui.